O baiano Cláudio Vieira de Oliveira, de 40 anos, nasceu com as pernas atrofiadas, os braços colados no peitoral e a cabeça virada para trás, em decorrência de uma doença rara. Lançou agora um livro que conta a história de vida dele. A biografia, intitulada O Mundo Está Ao Contrário, foi lançada nesta quinta-feira no Museu de Arte de São Paulo, MASP. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de mostrar para o mundo quem é o Cláudio. E eu estou realizando um dos meus desejos, é esse, passar toda a minha história de vida para o mundo. Além do livro sobre a história de vida dele, Cláudio também dá palestras motivacionais. Então nós estamos aqui de passagem, de passagem, então a gente tem que aproveitar as nossas vidas. A gente está vendo aí as guerras, as drogas, então não sabendo nós, homens, que nós podemos mudar. Natural da cidade baiana de Monte Santo, Claudinho, como é carinhosamente chamado, tem a doença artrogripose múltipla congênita, AMC. Desde o dia que eu nasci, até os tempos de hoje, ninguém sabe informar o motivo da minha deficiência física. Cláudio Vieira nasceu no dia 1º de abril de 1976, em um parto normal. Ele tem outros cinco irmãos. Nenhum nasceu com AMC. Aqui em casa, Cláudio cresceu assim. Fazia tudo como se ele fosse normal. Quando ele já tinha uns oito anos, ele pediu para ir para a escola. Cláudio é usuário ativo da internet e também dá depoimentos em igrejas, a convite de amigos. Eu sinto-me como se fosse cumprindo uma grande missão na vida. Olhar para o próximo, dar um bom dia, bom dia, minha querida, minha querida. Se quiser dar um abraço, pode dar um abraço para vocês, entendeu?